Rony, um ídolo que você tem no futebol? Cristiano Ronaldo O zagueiro mais difícil que você já enfrentou? Vários, né? Mas eu botei um tempo atrás o ator Thiago Lênin O clube que você mais gosta de marcar contra? É, teve vários, né? Mas... Eu gostaria de marcar contra o Corinthians Pra você hoje, quem é o melhor jogador do futebol brasileiro? Além de mim, eu estou de casa Todo mundo está falando de Scar, vou botar Scar E qual time joga o melhor futebol do Brasil pra você hoje? Palmeiras Pra você, qual é o maior diferencial do Abel pros outros técnicos? Sábio Um sonho que você ainda não realizou no Palmeiras? Ah, tem dois, né? Pretendo ter o brasileiro e o mundial É ele? Vê 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 Obrigado.